Também um resumo dos ingredientes dos produtos, todos eles com a gasolina, então todos eles vão ser bom auxiliar na base dilatação. A gente quando está com uma atividade física intensa, a tendência é contrair os dados disso, né? Então, vem com óxido líquido, para equilibrar isso, o organismo tem que se equilibrar tudo no corpo, na medida do possível, então entra o óxido líquido, que é um gás que vai dilatar esse vaso, né? Um vaso que está contraído, dilata, melhorando a oxigenação, melhorando a nutrição dos tecidos. Então, todos eles contêm a gasolina, que é o precursor do óxido líquido, então utilizando-se mais gasolina, produziria mais óxido líquido, auxiliando nessa fase de inatação. Aqui é a gasolina pura, propriamente dita, então o nome é comercial do Explode, então ele vai ter uma grande quantidade dessa matéria-prima, que é a gelina, para fabricar o ácido líquido. Existem muitos produtos no mercado que trabalham dessa forma, como a gelina concentrada, de uma forma geral é indicado tomar de 3 a 6 gramas de gelina ao dia, dependendo da atividade física, dependendo do estímulo desse exercício e do objetivo. Ele tem uma grama de gelina por cápsico, que é considerado bem concentrado. E existem no mercado também produtos que, além da gelina, contém creatina, contém aminoácidos. Então, a gente chama que são os NOs enriquecidos, porque além da gelina, livre NO, ele vai ter uma mistura de vários produtos, como a creatina. Aproveitando, como é tanto a creatina, ela voltou a ter um registro no Ministério da Saúde aqui no Brasil. Era um país que não tinha esse registro. E é um dos primeiros mais estudados do mundo. Foi se comprovado que não sobrecarrega fígado, que não sobrecarrega grima, que era um medo muito grande. As pessoas, muitas vezes, tomavam 3 meses, 4 meses para voltar a tomar essa creatina. E, hoje em dia, tem pesquisas com atletas tomando 5 anos direto essa creatina, sem sobrecarregar a bebida e rima. É claro que tem que tomar as devidas precauções, bastante líquido. Mas isso interpende do uso da creatina ou não. Então, tomar bastante líquido, a pessoa que já tem uma pré-disposição para ter problemas renais, problemas de fígado, é bom ter uma cautela grande. E isso vai ao nutricionista que está acompanhando, analisar e verificar até que ponto é interessante essa creatina ou não para esse paciente. Aí, aqui, tem uma definição a respeito dos alimentos proteicos, que é o que vou explicar agora. E existe uma grande confusão dentro desses proteicos, principalmente por parte de medicinistas, pessoas das pessoas, porque é bem comercial. Então, tem uma grande, enorme variedade de concentrações de proteínas, de whey, principalmente. Então, é isso que eu vou mostrar e explicar um pouquinho para vocês agora. Então, existem várias fontes proteínas. A whey protein, que é uma delas, a caseína, que é do leite, a albumina, que é da clara do ovo. A mais utilizada é a whey pela rápida absorção. E pelo fato de ter vários, é uma concentrada em PSA também é um fator que influencia bastante. E, para vocês obter essa whey, ela é perdida do soro do leite, porque a perdida do leite é a caseína, tem liberação lenta. E a whey é perdida do soro do leite. Ela tem diversos tipos de filtração. Desde a mais simples, que é o caso da whey protein concentrada, que a gente chama, ela passa pela whey protein hidrolisada, que é a pré-ingerida, que vai liberar aminoácidos, e a isolada. A isolada, ela passa por um processo de isolamento dessa proteína e faz com que mantenha maior concentração, maiores níveis de imunolubulinas, que são os anticorpos. Então, a whey isolada é a melhor forma de whey para ser utilizada por esse fato, porque o processo de filtração dela é tão delicado, que acaba preservando muito mais do que a whey protein concentrada, no caso, principalmente essa questão das imunolubulinas, dos anticorpos. Então, no mercado existem vários tipos de whey isoladas, que é o caso da biogástica da whey, elas são altamente concentradas, zero carbo, porque elas isolam de tudo. Então, zero carbo, zero colesterol, zero gordura, é só a corpina isolada realmente, eles isolam. Isolam e mantêm muito mais as propriedades do que qualquer outro tipo de filtração de whey. A whey isolada no programa só trabalha com a microfiltrada. Existem alguns tipos de filtrações para se chegar a essa lei isolada. A microfiltrada é quem mais mantém os anticorpos. Existe a e-rexchange, que é por troca quimônica, ela aumenta a concentração, mas ela não mantém tanto esses anticorpos. Então, a whey proteína isolada microfiltrada é quem mantém mais esses anticorpos. Aí que entra um pouco a confusão, porque você vê, entra numa loja de suplemento alimentar, você se depara com 3 whey, 5 whey, double whey e o isolada e muitas vezes fica um pouco perdida no meio disso tudo. Então, isolada, mais concentrada, como eu tinha comentado. A 5 whey, ela trabalha com todos os tipos de whey. Então, ela vai ter um pouco de concentrada, que é a filtração mais simples. Ela vai ter a hidrolisada, que é a pré-digerida. Lembrando que a hidrolisada, ela pode se obter de uma concentrada pré-digerindo essa whey concentrada, hidrolisando essa whey concentrada ou hidrolisando a whey isolada. Então, aqui ela contém todos os tipos. O whey proteína concentrada, o whey proteína hidrolisado e o whey proteína isolada. Então, ela tem dois tipos de isolada, dois tipos de concentrada e um hidrolisado. Por isso que se chama 5 whey. Então, quando você vê 3 whey, double whey, é isso. Isso quer explicar os tipos de whey que contém um produto. Aqui ela tem grande parte de isolada, que era 80% de proteína. A isolada, geralmente, é 89% de proteína. Então, o produto, basicamente, proteína. Tem muito pouco dos outros nutrientes. Por isso, chamados superproteicos. Aqui. Aqui é 3 whey. Então, ela tem concentrada, isolada, hidrolisada, 80% de proteína, que existe muito no mercado aí as 3 whey de vários fabricantes. A 100% é pura e isolada. Então, a isolada não, desculpa, ela é pura e concentrada. Então, só vai conter o whey concentrada. Aqui é uma barra de proteína. Existem proteínas em pó, proteínas líquidas, prontas para aderir e as proteínas em barra, que é a opção também. Aqui ela não é só a base de whey. Ela tem o caseinato de cálcio e isolada de soja também. Além de vitaminas, minerais. E no mercado é a mais baixo-carbo que existe. De uma forma geral, as faras de proteína tem uma alta concentração de carboidrato. E essa, em específico, em particular, é que contém uma menor quantidade de carboidrato. Dependendo da situação, é interessante. Baixa-carbo. Dependendo da situação, não. Então, mas é uma forma prática. Às vezes, a pessoa não tem tempo de comer um lanche, ou vai deixar de comer, ou vai comer um fast food, um lanche qualquer, e a baixa pequena pode estar entrando, substituindo uma refeição pequena, um pequeno lanche, não digamos uma refeição como almoço, um jantar, mas com pequenos lanches, ela pode entrar muito bem. Aqui é um outro tipo de whey concentrado. Ela é mais tradicional, você tem confissão de proteína, e é o mais simples de whey. Eu vou voltar aqui, porque existem algumas proteínas, que até então o que a gente viu é só o whey. Pode ter o whey concentrado, o whey isolado, o whey neutralizado, mas é só o whey. Então, são produtos que são 100% whey proteicos, só a proteína do soro do leite. Existem proteínas que são blend proteicos, mix proteicos, que além da whey proteína, que tem rápida absorção, vai ter a glumina, vai ter a caseína, vai ter a isolada de soja, dependendo da marca, combinam-se proteínas para quê? Para que essa proteína seja de liberação predatina. Geralmente as pessoas tomam à noite esse tipo de proteína, que toma-se à noite, ela tem uma liberação de até 8 horas depois que se toma, então fica liberando proteína ao longo do sono, que é algo que é importante. reparação muscular, repouso, que você tem um grande trabalho com o dolorismo, então é muito interessante. Além do que, altas concentrações de proteína à noite, ajudam a aumentar as concentrações de GH. Muito carboidrato, baixa GH à noite. Basta a quantidade de proteína, aumenta GH, baixa esse calor. Então, muitas pessoas usam esse tipo de estratégia, utilizando blenders, proteicos, mix proteicos, ou essa liberação relativa, para que seja liberado mais o hormônio do crescimento. Principalmente pessoas que querem queimar gordura, zero carbo à noite, é famoso, né, o zerar carbo à noite. Então, pessoas utilizam esse tipo de proteína para o zerar carbo à noite, são altamente proteicos, liberação gradativa, e são mix proteicos, tem várias fontes de proteína.